Fala família, tudo bom? Uma pergunta muito interessante aqui no Sepúlveda Responde, que é a do Daniel Henrique. Ele pergunta aqui o seguinte, Boa tarde Chico, tudo bom? Acabo de assistir seu vídeo com o Júlio, que é esse aqui galera, esse vídeo com o meu irmão Julinho, e ele dá uma aula sobre a Kawasaki VSX300. Assista, vale muito a pena. E aqui o Daniel segue, teria como perguntar pra ele se ainda está valendo a pena a VSX300? Enfrenta os mesmos problemas que ele teve relacionados aos gastos com o carro e por morar na capital de São Paulo, Honda sem chance. Muito obrigado pela atenção, abraços, Daniel Ramos. Daniel, eu vou responder em nome do Julinho. Julinho, me perdoa aí, tá? Mas eu vou responder em seu nome. Daniel, vale muito a pena a VSX300. Muitos têm me questionado, Pô, Chico, vale a pena comprar agora? Espero a VSX400. O que você acha? A VS ainda está valendo a pena? Vai baixar o preço? Então eu acho o seguinte, pessoal. A VSX300 vale muito a pena. Principalmente pra você que faz viagens esporádicas ou faz viagens longas. Por quê? Esse motor bicilíndrico e o motor elástico que a VSX300 tem causa aí um conforto e uma elasticidade aí pelo fato de ter bom torque, boa cavalaria em longas viagens. Então você não vai ter aquele motor xoxo numa viagem e um motor ruim pra fazer ultrapassagens. Claro que a VSX300, até de acordo lá com o vídeo do Julinho, ela não é tão confortável pro piloto assim em relação a banco. Tem alguns detalhes, mas nada que você também não possa resolver com um pouco de gel no banco, alguma adaptação, ou até mesmo um banco conforto, a mudança do banco pra um banco conforto. Mas o lado bom é que o Garupa pelo menos vai ter bom conforto, que de acordo com a maioria dos proprietários, o conforto pro Garupa é excelente. Mas vamos lá. Pra uso urbano, a VSX300 vale a pena? Eu acho que vale. Ela tem alguns apêndices, alguns pontos negativos, que é superaquecimento entre as pernas, esquenta um pouco, mas nada de desesperador, e muito cambiamento. Então você tem que cambiar muito, você tem que passar muita marcha pelo fato de ser um motor muito girador. Ele tem um barulho também que lhe deixa meio agoniado. O barulho da VSX300 de girar tanto é um pouco irritante. Mas também nada que desmereça a moto. A questão de você cambiar muito, você se acostuma. Agora, na minha opinião, o ponto que realmente é o ponto maior de negativo da VSX300 é o seu alto consumo. Então em média de 22 km por litro na cidade. Esse consumo é péssimo. É o consumo de uma moto de 650 cilindradas. Em contrapartida, você tem uma manutenção mais barata do que a de uma moto de 650 cilindradas. E eu recomendo, tá Daniel? Eu recomendo para você que está em São Paulo, se você entende que a VSX300 é uma moto que é menos visada em São Paulo, cara, você vai ter uma moto aí com um bom torque, torque e cavalaria. Você vai ter uma moto com um porte interessante, mais alta, robusta. E uma moto que vai lhe dar também muito conforto em viagens. possíveis viagens, rolês que você dê aí nos finais de semana. Além que em São Paulo, ela tem uma boa ciclística, uma boa manobrabilidade aí no trânsito caótico de São Paulo. Então eu digo que sim, vale a pena ter uma VSX300. Lembrando que é sempre bom barganhar, tá? Se você for pegar uma VSX nova, faz aí, vai lá na concessionária, faz a barganha, pede a pechincha, faz baixar esse preço aí, que a Kawasaki é muito boa de negócio. Se você quiser e preferir, deixa pra pegar no final do ano, porque a Kawasaki sempre faz promoções no final do ano, promoções muito interessantes. Eu gosto muito da Kawasaki, porque eles estão sempre pra jogo. Não só a Kawasaki, como a Suzuki. Todo final do ano, a Kawasaki e a Suzuki fazem promoções muito interessantes, tanto à vista, quanto nas suas linhas de financiamento. Quanto ao lançamento da VSX400, galera, não vem agora, tá? A VSX400 provavelmente virá entre 2021 e 2022. Ah, mas vem 2021 logo no início? Eu acho que não, galera. Principalmente pela questão dessa pandemia. Então, acho que tudo vai ser um pouco adiado. Talvez 2023 até. Porque existia um plano da VSX400 chegar ao Brasil em 2021, seguindo a linha de raciocínio da Kawasaki, que de acordo com o mestre Splinter, pra quem não sabe, o mestre Splinter é o meu informante lá na Kawasaki. Um beijo, mestre Splinter. E de acordo com a conversa que eu tive com ele alguns meses atrás, a Kawasaki, ela faz lançamento de dois em dois anos. Então, no ano passado foi feito o lançamento da Z400, então a gente entenderia que 2020, 2021, seria o lançamento da VSX400. mas, galera, não vai rolar. Pelo fato da gente estar com dólar estourado, dólar muito alto, e também pelo fato dessa situação toda que está ocorrendo, acredito que isso seja adiado para 2022 ou 2023. Só o mercado vai dizer como é que vai ficar essa situação. Eu acredito que a Kawasaki não lance a VSX400 ano que vem, mas mesmo que lance, vai ser bom também porque baixa o preço da VSX300 e a VSX300 ainda vale muito a pena. Garanto a vocês, vários proprietários que eu já tinha indicado antes que compraram, não ficaram insatisfeitos, não se arrependeram. Agora, lembrando do ponto de maior, maior ponto negativo dessa motocicleta que é o consumo excessivo. E aí não tem jeito, galera. Por mais que você rode aí no estilo Tio Chico, você vai fazer um consumo péssimo porque essa moto, ela não tem jeito mesmo. ela é mais beberrona do que o tio da birosca da esquina. Mas, galera, deixa aí a opinião de vocês, vamos ajudar o Daniel. Vocês pensam que vale a pena uma VSX300 ou vocês têm alguma outra sugestão? Eu não saí muito da linha porque eu queria só responder se vale a pena ou não. Mas eu deixo aqui aberto para a comunidade dar outras sugestões para o Daniel. Eu acho que é isso que é legal de eu seguir o vídeo. O vídeo acaba tendo uma continuidade com você, meu inscrito, minha inscrita, que dá aí a sugestão e dá ajuda ao inscrito, que é o Daniel, que está fazendo a pergunta. Então, galera, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Quais outras motocicletas que seriam interessantes para o perfil do Daniel? Lembrando que ele mora em São Paulo, capital, e tem aí o barril dobrado de São Paulo, capital, não rola ronda. Então, deixa aqui os comentários. Daniel, peço a você, leia os comentários. A galera aqui vai tentar te ajudar. Tá bom? Me sigam no Instagram, deixe o joinha, participe das rifas e, se você gosta do meu trabalho, seja membro do canal. Faz esse ajuda aí, ajuda aí com o Tio Chico, ajuda a gente sendo membro do canal. O meu beijo a todos vocês, principalmente a todos os membros do canal que fazem esse canal aqui continuar nessa alta produtividade. Galera, eu lanço vídeo todo dia a partir das sete da manhã. Um beijo pra vocês. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.